Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Almir Nascimento e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Temos aulas de biscoito aqui toda semana, vídeos de dicas como é o caso do vídeo de hoje. Então se você caiu aqui de paraquedas, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Peço para que todos deixem o like no vídeo. Gente, é muito importante que vocês deixem o like no vídeo. Sei que tem muita gente que está assistindo pela TV. Não esquece de entrar pelo celular também, confere se está inscrito no canal, deixa o like, deixa o teu feedback aí nos comentários, que é muito importante também. Eu leio o comentário de todo mundo, respondo todo mundo. E é isso aí, gente. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui mais uma comprinha, mais um achado da Shopee, que é essa paleta de sombras. Coisa mais linda do mundo, gente. É a paleta do Bob Esponja. Ela vem nessa luva aqui, olha. E olha essas cores, gente. São 54 cores lindas. Tem várias cores opacas, né? A maioria da paleta é composta por cores opacas, mas também tem as cores cintilantes, tá vendo? Como vocês podem ver aqui. E vários glitters, né? Como vocês viram também lá na paleta da Alice, né? É o mesmo esquema. Porém, tem cores diferentes, né? A da Alice tem umas cores, porém essa aqui eu achei, né? Que tem umas cores básicas aí, né? Para quem está começando. Para quem está começando, eu indico lá a Tropicália, né? Venhamos e convenhamos. Mas para quem está começando e quer investir um pouco mais, essa daqui está maravilhosa. Essa aqui está de bom tamanho. Eu já fiz alguns poucos testes aqui com ela e está aprovada. A pigmentação incrível, gente. Vamos começar já mostrando aqui a pigmentação antes de mostrar diretamente no biscuit. aqui. Vou colocar aqui nessa parte mais clarinha aqui, ó, do meu braço. E olha isso. Olha como ela é bem pigmentada. Tá vendo? E vou falar para vocês, tá? No vídeo ela ainda parece um pouquinho mais clara. Ela é bem mais intensa do que aparece aí no vídeo. Vamos testar esse azul marinho aqui. Olha isso. Gente, só trago aqui para vocês quando realmente eu testo e vejo que realmente é de boa qualidade. A loja que eu comprei foi loja nacional, não é importada, tá? Não corre risco aí de ser taxado. Tem um link na descrição do vídeo para vocês, para quem tiver interesse em adquirir essa paleta aqui. Eu estou super fã de paleta de sombra, gente. Vocês já perceberam, né? Que eu estou investindo muito nessas paletas. porque vale muito a pena. Muito melhor do que a gente está comprando giz pastel. Giz pastel caro, que muitas vezes nem tem a fixação que uma paleta dessa aqui tem. Aqueles pozinhos também que para pintar biscuit nem se fala, né? Tudo bem, se você vai comprar para atingir biscuit, tem os pozinhos da Saramanil, né? Que servem aí para atingir o biscuit. Mas para efeito, esses aqui, gente, são maravilhosos. Além de ter várias opções de cores, né? O preço também é bem mais em conta do que você comprar aí vários potinhos, né? De pozinho de efeito. Bom, testei aqui algumas cores mate, né? Vamos agora para os cintilantes, ó. Pega aqui esse marromzinho cintilante. E detalhe que eu estou usando tudo aqui no dedo mesmo, né? Mas, claro, que a gente vai também testar no pincel. Ó, mais um cintilante. Esse azul aqui que eu achei muito bonito. Olha isso, gente. Olha que coisa linda. Agora deixa eu testar um glitter enquanto a gente tem dedo aqui para se usar. Vou pegar aqui esse azul. E olha isso. Olha que coisa linda. Agora vamos para os testes no biscuit. Ó, o pozinho mate, eu gosto muito de usar ele para sombrear. A bochechinha das peças aqui, ó. Sempre com um pincel macio. Eu peguei um pincel muito pequeno aqui. Ó, sempre com um pincelzinho macio. Eu gosto de tirar um pouco do excesso porque é muito pigmentada mesmo a paleta. E olha isso. Olha. Que efeito lindo, gente, que ele dá na peça. Aqui eu uso também dentro das orelhinhas, ó. Ó, você vê que já destaca aqui, ó. Olha a diferença da orelhinha sombreada para a orelhinha sem sombreamento. Viu só? Também gostei muito desses pozinho cintilante aqui, ó. Que ele tem... É tipo furta-cor? Ó, dá para fazer efeito também no biscuit. Aí vão perguntar, mas Almi, isso não sai? Gente, sai igual o giz pastel. Se você lavar, passar um pano com água aqui, vai sair. O que é que a gente pode fazer para fixar esse sombreado? Aplicar verniz fosco. Ou dependendo da peça que você estiver fazendo, né? Se a sua peça pedir um verniz brilhante, você pode usar um verniz brilhante também. Que ele vai manter ali aquele efeito, né? Aquele sombreado na peça. Já o glitter, gente, que eu testei na peça seca aí. Ele não funciona na peça seca. Como vocês podem ver, ele não gruda na peça seca. Então, para fixar esse glitter com gel na peça já seca, a gente precisa aplicar primeiro cola branca, né? Como a gente precisa fazer em qualquer outro tipo de glitter, né? Para cola na peça seca, no biscuit seco. A gente aplica aqui, ó. Com um pincelzinho. E com o dedo mesmo aqui, ó. Pode ser com um pincel também, pega com outro pincel, né? Aqui o glitter. Mas vai dar para aplicar até com o dedo mesmo. E a gente vai dando batidinhas aí. Se quiser mais, ó. Carrega mais aqui no dedo. E olha isso. Está vendo? Deixa eu aplicar aqui de outra cor também. Sem falar que é um brilho muito bonito, né, gente? Eu gostei muito dessas paletas. Acho que vale muito a pena. Por isso eu vim recomendar para vocês. Porque são paletas realmente. E vão fazer aí a diferença. No nosso trabalho. Ó. E agora é só a gente deixar. Essa cola secar aqui com glitter. E não vai sair de forma alguma. Ó. Essa cabecinha aqui, ela está mole. Acabei de tirar ela do molde. E... Olha isso. Olha como ele gruda. Bem na massinha. Ainda úmida. Está vendo? A gente pode aplicar diretamente com o dedo, né? Sem precisar aí de pincel. Olha que efeito lindo que dá. Vou pegar aqui outra cor. Peguei esse... Esse prata aqui. Furta a cor. Olha só. Que lindo. A mesma coisa aquele glitter também da paleta da Alice. A mesma coisa. Ele também funciona muito bem na massa úmida. Já na massa seca não funciona, gente. Não adianta. Ele tem tipo um gelzinho que ele não gruda na massa depois que ela está seca. Mas também aí é querer demais. É querer que um glitter cole na massa já seca impossível. Está vendo? Vou deixar esse dourado aqui para vocês verem. Olha que lindo. Lindo demais, né? Informações importantes que eu sei que vocês vão perguntar aí nos comentários. Quanto que eu paguei nela? Gente, eu paguei nela R$ 65,90. Foi a loja que eu achei mais em conta. Vocês vão encontrar ela na Shopee por até R$ 140,00. A loja que eu comprei é uma loja nacional da Shopee. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês. Não demorou para chegar. Vocês sabem, eu moro no Nordeste. Ela chegou com menos de 15 dias. Normalmente as coisas quando vem de São Paulo chegam aqui com até 15 dias. E ela chegou bem antes. Então foi um prazo legal também. Um custo-benefício aí muito bom. Valeu a pena? Com certeza valeu a pena, gente. Porque venhamos e convenhamos. São 54 cores por R$ 65,00. Cada corzinha saiu por em média R$ 1,20. Vamos arredondar aí, né? R$ 1,20. Se a gente for comprar um pozinho de efeito, a gente vai pagar o quê? R$ 10,00 mais ou menos. No mínimo, né? Vocês sabem que um pozinho de efeito hoje em dia para biscuit. Vai ser aí no mínimo, no mínimo por R$ 10,00. Então vamos multiplicar isso por 54. A gente vai pagar o quê aí? Quase que R$ 540,00. É mais ou menos isso, né? Num cálculo assim. Sem calculadora, um cálculo de cabeça. É mais ou menos isso. E com certeza vale muito a pena a gente investir aí nas maquiagens. A gente sabe que giz pastel está muito caro. Sem falar que a maioria dos giz pastel que a gente encontra nacional não vale a pena, gente. Falo para vocês isso. De certeza, né? Com muita experiência no assunto. Não vale a pena. Essas paletas, elas são super pigmentadas. E elas fixam muito bem no biscuit. Então com certeza é um custo-benefício aí. Nota mil. E agora eu quero saber de vocês. Fala aí para mim. O que é que vocês acharam dessa paleta? Gostaram das cores? Gostaram da paleta em si? Eu achei muito linda essa embalagem dela. Maravilhosa. Ela é um pouco maior do que a da Alice. Vou mostrar aqui. Essa aqui eu já fiz resenha aqui também no canal. É a da Alice. Vou deixar o link dela aí também para vocês. Essa aqui não vende em loja nacional, né? Mas tem em loja internacional lá na Shopee. Que vocês encontram. Vou deixar o link também dela aí para vocês. Não paguei taxa de importação, tá? Só para ficar registrado aí. Essa também já mostrei aqui para vocês. É a paleta Tropicália. Tropicália. Olha que linda também a Tropicália, gente. Ela é mais básica. Mas também tem cores muito lindas, né? A maioria delas são opacas. Tem alguns cintilantes também. Porém, essa não tem glitter. Já a da Alice. Ela tem bastante glitter também. E a da Alice tem 96 cores, gente. Olha que linda. Também já fiz resenha dela aqui, né? Não vou me prolongar muito nelas aqui. Vou deixar também o vídeo delas aí na descrição do vídeo. Então, se vocês quiserem conhecer melhor essas outras paletas aqui também. É só vocês conferirem aí os vídeos que eu vou deixar na descrição, tá bom, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijão para vocês. E até o próximo vídeo. Um beijão para vocês.